Salve, salve rapaziada, vou ensinar vocês a fazer uma batata doce no micro-ondas. Papel toalha. Envolve toda a batata no papel toalha. Se a batata for muito grande, dois papel toalha. Se ela for pequenininha, um papel toalha dá. Essa é uma forma prática e rápida de fazer a sua refeição. No pré-treino ou no pós-treino, valeu? Depois que a batata estiver assim, toda envolvida no papel toalha, você molha ela. Não é jogar, não é colocar embaixo da torneira. É você ligar a torneira e jogar pouquinho assim com a mão. Entendeu? Ela fica toda molhadinha assim, ó. Agora vou jogar, vou colocar ela no micro-ondas, 8 minutos. Daqui a pouco vocês verem como é que ela vai ficar, valeu? Olha o segundo. Vamos ver como ficou essa batata. Molinha, 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 molinha. Show. Show de bola, parceiro. Show de bola. Tá feita a batata, prontinha. Oito minutos. Enquanto você chegou do treino, vai tomar um banho. Ou antes do treino, né? Aí é com você. Valeu? Mais uma dica aí. Batata expressa, parceiro. Tamo junto. Agora eu que vou comer agora essa batata. Tchau. Tchau.